Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro participa da posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Na Academia de Polícia Federal, o presidente esteve na formatura de quase 700 novos agentes que vão atuar no combate ao crime. Moradores de Natal, capital do Rio Grande do Norte, já estão conferindo como vai funcionar a tecnologia 5G. E no Rio de Janeiro, acontece o segundo maior leilão de petróleo e gás natural para a exploração do pré-sal. Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. André Mendonça é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, tomou posse nesta quinta-feira em uma cerimônia com o público reduzido e seguindo os protocolos de segurança da Covid-19. No juramento, André Mendonça prometeu trabalhar pautado em decisões técnicas. O mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, empossado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, é a segunda indicação do presidente Jair Bolsonaro ao posto. Mendonça assume a cadeira deixada por Marco Aurélio Melo, que se aposentou aos 75 anos. O ex-desembargador Cássio Nunes Marques também foi indicado pelo presidente Bolsonaro e assumiu a vaga de ministro em novembro de 2020. A Polícia Federal formou quase 700 novos policiais. A cerimônia também contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Com a conclusão do curso de formação, a Polícia Federal ganhou 674 novos agentes, que vão atuar em todo o país no combate a crimes como corrupção, sonegação fiscal e tráfico internacional de armas e drogas, principalmente na região de fronteira. Para apoiar o trabalho da PF, investimentos recentes permitiram a reforma de instalações e a compra de equipamentos como viaturas e dois jatos da Embraer. Várias outras compras importantes estão em fase final de contratação, permitindo ao órgão oferecer aos seus servidores novos armamentos, computadores, coletes balísticos, drones, entre outros equipamentos. Diversas instalações estão em reforma ou em construção em todo o Brasil. São postos avançados, delegacias e superintendências, que serão remodeladas, revitalizadas ou construídas para oferecer segurança e conforto a servidores e usuários dos nossos serviços. Na formatura, foi assinada a medida provisória que altera o FUNAPOL, Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades da Polícia Federal. Essa assinatura aqui vai marcar, vai ser o diferencial da nossa Polícia Federal. Muitos e muitos anos sonhando com a Polícia poder proporcionar algumas coisas, como por exemplo um plano de saúde, essa medida provisória, essa alteração na destinação dos gastos do FUNAPOL, o presidente e eu acabamos de assinar, vai proporcionar que a Polícia Federal caminhe nesse sentido. O presidente Jair Bolsonaro destacou o combate à corrupção como uma das atividades mais importantes desempenhadas pelos policiais federais. Se associa muito à Polícia Federal no combate à corrupção. Sim, é uma das missões mais importantes de vocês. E vocês, agindo como agem, cada vez mais leva a nossa população esse verdadeiro sentimento que o Brasil pode dar certo. é o objetivo a ser perseguido. Porque isso dá esperança a todos nós brasileiros, que nós podemos sim, lá na frente, né, termos dias melhores para o nosso país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Segundo a Anvisa, não há relato de efeito grave ou morte relacionados à vacina para esta faixa etária. Na casa da Fabiana, a única que não foi imunizada contra a Covid-19 é a Giovana, de 10 anos. A mãe aguarda ansiosa a vez da filha. É um risco ainda. Então eu quero sim imunizar ela, por causa dos meus pais também. Países como os Estados Unidos, China e mais recentemente a União Europeia já estão vacinando crianças de 5 a 11 anos. Aqui no Brasil, o pedido da Pfizer para usar o imunizante nessa faixa etária foi apresentado no dia 12 de novembro. Junto à solicitação, a farmacêutica entregou à Anvisa um estudo realizado com quase 2 mil crianças, que comprova a eficácia das doses em 90,7%. Após uma avaliação criteriosa, a Anvisa aprovou a ampliação da vacina para a população pediátrica. A agência se baseou em informações científicas internacionais e ouviu associações médicas. Nós não hesitamos em recomendar as vacinas para as crianças nessa faixa etária. Só a Covid-19 nessa população, em especial crianças e adolescentes, mata mais do que todas as doenças do calendário infantil somadas juntas anualmente. Segundo a Anvisa, é importante lembrar que a apresentação da dosagem e os ingredientes da vacina pediátrica contra a Covid-19 são específicos e o frasco será diferenciado pela cor. A agência também fez 17 recomendações, entre elas um local distinto para a vacinação infantil e a capacitação para profissionais responsáveis pela aplicação. Nós vamos ter frascos de diferentes cores, com dosagens diferentes para faixas etárias diferentes. A decisão agora cabe ao Ministério da Saúde, responsável pela compra e distribuição das doses para estados e municípios. O que tem norteado a comunidade científica internacional num cenário de incertezas é a base da pirâmide, benefícios superando o risco. Durante dois dias, os moradores de Natal, no Rio Grande do Norte, vão conferir como funciona o 5G. Um estande foi inaugurado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. A capital, Potiguar, é a primeira cidade do país a receber a nova tecnologia. No estande, os visitantes podem conferir as aplicações do 5G, como as luminárias que reconhecem os pedestres nas ruas. A gente consegue agregar tecnologias multifunções dentro da luminária, tais como reconhecimento facial de pessoas que podem ser suspeitas ou então foragidos. Esta empresa criou uma startup que promete um encontro virtual entre as pessoas por meio da robótica. Ele garante que quem está controlando o robô possa ver exatamente para onde o robô está se movendo em tempo real, controlar ele abertamente, vendo pela câmera 360 que acompanha e se projetar na sua tela. No início de novembro, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, realizou o leilão dos lotes das faixas de frequência da internet 5G. É por meio das faixas que a internet ultra rápida chegará às pessoas, através das 10 operadoras que ganharam o leilão e pagaram por isso um total de 47 bilhões de reais. As gigantes do setor, Vivo, Claro e Tim, vão operar nacionalmente. Mas há também empresas regionais, como é o caso da cearense Brisanet, que ganhou os lotes da região centro-oeste e nordeste e é responsável pelo evento teste aqui em Natal. A expectativa do Ministério das Comunicações é que a internet 5G esteja em todas as capitais até julho de 2022. O ministro Fábio Faria explica o impacto da nova tecnologia na economia e na vida dos brasileiros. Nós teremos o 5G nos próximos dois anos em grande parte do país. Então vai fazer com que a gente cresça o agronegócio, cresça a educação, cresça a segurança. O Brasil tem tudo para virar um hub de inovação. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos projeta para o ano que vem 390 bilhões de reais em investimentos no setor de infraestrutura do país. A previsão foi feita na última reunião do ano do PPI, que também apresentou um balanço do que foi feito neste ano e os novos projetos para 2022. O governo aprovou o modelo e as condições para a privatização de duas estatais, a Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, a Administradora dos Portos de Vitória e Barra do Riacho e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais. Durante a reunião também foi apresentado um balanço de 2021. Ao todo foram leiloados 60 projetos e até o fim do ano estão previstos outros seis. Foram leiloados portos, aeroportos, rodovias, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia e ainda projetos nas áreas de energia, mineração, óleo e gás. No total, a expectativa de investimentos é de mais de 334 bilhões de reais. No tanto que o governo tem priorizado o investimento e não utilizado a agenda de concessões ou de privatizações para fazer caixa, o objetivo é investir no Brasil no longo prazo para superar essas gargalas e se tornar mais eficiente. Para o ministro Paulo Guedes, 2022 será um ano de ampliação de investimentos. Por um lado o combate à inflação, mas por outro lado a taxa de investimento aumentando sistematicamente, a ampliação dos nossos programas de investimento e também o auxílio Brasil, que é um programa forte de transferência de renda para 17 milhões de famílias mais vulneráveis no Brasil. Esse consumo vai estar aquecido e do outro lado o investimento também está se aquecendo. Nesta sexta-feira ocorre no Rio de Janeiro o segundo maior leilão de petróleo e gás natural da chamada Sessão Anerosa do Pré-Sal. Este é um dos regimes de exploração que existem no país. São dois campos de petróleo que estão localizados na Bacia de Santos. São eles Atapu e Sépia. A previsão com o leilão é que sejam arrecadados R$ 11,1 bilhões e R$ 100 milhões só de bônus de outorga, que é o valor fixo que as petroleiras vão ofertar para a União para terem o direito de explorar as áreas. Este é um dos critérios para vencer o leilão. O outro é o percentual de petróleo que vai ser destinado também à União pelas petroleiras, depois de descontados os custos de produção para retirar o petróleo da camada Pré-Sal, a mais de 7 mil metros no fundo do mar. Nos permitirá, sem sombra de dúvida, dar mais um passo na direção de colocar o Brasil entre os cinco maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. Dos recursos arrecadados no leilão, parte vai ser destinada para estados e municípios, além dos investimentos que vão ser feitos pelas petroleiras vencedoras em 35 anos de contratos de exploração. Este projeto, na forma como está desenhado hoje, em caso de sucesso do leilão, entregará cerca de R$ 204 bilhões em investimentos e algo em torno de R$ 120 bilhões em participações governamentais. O que são essas participações governamentais? São todos os retornos decorrentes da exploração e produção do petróleo que vão para estados e municípios e o Distrito Federal. O leilão vai ser realizado no Rio de Janeiro e é organizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. É o segundo leilão desse tipo no país. O primeiro ocorreu em 2019, quando foram leiloados os campos de Itapu e Búzios, também na Bacia de Santos. A chamada Sessão Onerosa foi criada por lei federal em 2010. Na época, a União cedeu a Petrobras o direito de exploração de quatro campos de petróleo no Bressal da Bacia de Santos, Itapu, Búzios, Atapu e Sépia. Estimava-se que nessas áreas existiam 5 bilhões de barrios de petróleo. Estudos posteriores identificaram pelo menos 12 bilhões de barrios de petróleo nas quatro áreas. É justamente o excedente de petróleo nestes campos que foi leiloado em 2019 e vai ser leiloado novamente nesta sexta-feira. O Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. A gente encerra com imagens da cerimônia da grande substituição da Guarda Presidencial. O presidente Jair Bolsonaro participou da troca de guardas, que ocorre a cada seis meses no Palácio do Planalto. Um excelente fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto